A mesma coisa. Isso previne. Quer ir bem na prova? Treina antes da aula. Treina antes da prova. Treina antes do concurso. Treina antes do teste. E esse problema que se agravou agora nos últimos três meses pra mim, que é, você não consegue sair da cama, você não tem vontade de fazer nada, você fica triste do nada, você tem uma sensação de que... É uma sensação de que, putz, o que eu tô fazendo com a minha vida e tal. O treino vai ajudar. Porque, por exemplo, o futebol de final de semana me ajuda. Sim. O treino vai te ajudar muito mais. Muito mais. Com culpa pelo seu futebol do que o futebol. Sabe por quê? Porque diferente do futebol, no seu treino você tem rotina. Vai acontecer três vezes na semana. Contra uma vez na final de semana só. Sabe o que você tem no futebol? Você tem a liberação de hormônios do bem-estar. Exato. Promovidos pela uma atividade física. Você imaginou você multiplicar isso por três, ou até por quatro, futebol mais três treinos? Exato. Isso vai trazer um bem-estar. Eu só ficava na frente do computador. Eu não era produtivo. Agora, eu saio do treino tão energizado que eu produzo... Começa a resolver, resolver, resolver o problema. Menos tempo, mais resultado. Então, confia de que isso vai ser um fator determinante na sua vida. E aliado a isso, poxa, vamos combinar. Você tem uma nutri na sua casa. Você tem exemplo. E o exemplo arrasta. Ela treina todo dia. Então, ela vai te apoiar, talvez ela queira ir com você lá no CT. Porque é um lugar maravilhoso para treinar. Vamos junto, eu vou. Vamos lá treinar. O Renato tocou numa situação extremamente importante, que é o que a gente chama, o conceito de overtime. Overtime é quando você passa muito tempo para fazer uma tarefa. Todo mundo olha eficiência como se fosse a quantidade de coisa que você consegue resolver. Esse não é o conceito de eficiência. O conceito de eficiência, ele envolve tempo. Eficiência é a quantidade de coisa que você consegue resolver num determinado período de tempo. Se você está gastando 10 horas para resolver 3 coisas, ou se você está gastando 2 para resolver 3 coisas, isso é eficiência. E o cara que estudava isso era um sujeito chamado Domenico Demasi. Infelizmente, ele faleceu esse ano. E ele tem um livro muito famoso, que é o Ócio Criativo. E o que ele fala do Ócio Criativo? Então, eu acabei de te falar que o exercício, ele regula a quantidade de dopamina, adrenalina e noradrenalina no cérebro. Renato acabou de te citar o conceito de overtime, que o Sérgio Sacani falou para ele. Eu consigo fazer mais coisas e resolver mais coisas. Eu consigo ser mais resolutivo. Isso é eficiência. E o que eu falo para você, quando a gente olha para as coisas, se você trabalha com arte, e arte é 100% criatividade, Vilela. E o problema é que uma das coisas que mata a criatividade é o overtime. Nós, e o conceito do... A gente quer ficar naquilo durante muito tempo, e quando você vê, passou muito tempo. Exato. E o que o Domenico Demasi falava, e que as pessoas interpretaram errado? Que você tinha que ficar sem fazer nada. Mas ele não é um sem fazer nada de você largar suas obrigações. Ele é um sem fazer nada programado. Hoje, nós não temos esse tempo sem fazer nada programado. Porque se você está sem fazer nada, você vem aqui, pega o seu telefone e fica rodando TikTok e escalando. Aí você está fazendo. Exato. Você está ocupado. Isso é uma forma de overtime. Isso é uma das coisas que mata a sua criatividade. E por que você faz overtime? Por que você sente a necessidade de ficar rodando? Por falta de dopamina. A novidade traz a dopamina. A dopamina, ela é aquele hormônio da iniciativa no seu cérebro. É o neurotransmissor da iniciativa. Então, por exemplo, quando você faz um pedido num aplicativo, por exemplo, de comida. Você fez o pedido. Você está morrendo de vontade. Só que aí, o pedido atrasa. O que acontece? Sua vontade não passa? Passa. Ou muitas vezes que você desce para pegar o pedido, você abre e fala, puta, mas eu já não estou com vontade de comer isso. Porque a liberação de dopamina, ela é prévia à realização do acontecimento. Você já ficou satisfeito. Você queria pedir. Você pediu. Aí deixou o tempo passar. Passou à vontade. Quando você está numa situação de necessidade de dopamina, o que você faz de mais fácil? Pega o seu telefone e fica rodando o aplicativo. E isso faz com que você mantenha-se ocupado. Esse manter-se ocupado faz com que você não tenha criatividade. A falta de criatividade, você não produz. A falta de produção piora a sua ansiedade, porque você tem responsabilidades. A sua ansiedade piorada faz você tomar determinados rumos e escolhas que te causam problemas. Esses problemas pioram o seu humor, a piora do seu humor. Leva um quadro de depressão, pumba. Você tem um quadro misto, ansioso e depressivo. E é uma coisa que eu nunca tive problema. Problema de dormir. Nunca tive problema. Estou tendo insônia agora. Estou tendo insônia. Mas isso faz parte do quadro. Exato. Eu sempre fui assim. Posso ir. Foi até 3 horas da manhã aqui. E olha lá, tal. Tem que dormir. Dormir. Agora, cara, eu estou com sono. Estou cansado. E não consigo dormir. Entendeu? Então, estou tendo a resolver isso. O treinamento é a sua regulatória. Exatamente isso. Piora o seu humor. E ainda você fica se sentindo culpado, porque você não está conseguindo dormir. Tem um monte de coisa para fazer. Você não consegue resolver as paradas. Fica para o outro dia. E eu sempre fui um cara de... O que tem que fazer hoje? Resolver tudo. Então, para aí. E eu não estou conseguindo resolver. E o que é isso? Você sabe o que é isso que você acabou de falar? Isso chama procrastinação. Procrastinação é ansiedade. Mas eu nunca tive esse problema. Então, só que você desenvolveu com a sua saída do ritmo. Enquanto você não achar a sua rotina, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Entenda que, por exemplo, isso é bom para bebê. Você quer ver um bebê ficar calminho? Acorda ele. Quando o meu filho nasceu, eu fui obrigado a ter uma rotina. Ele acordava muito esfreito, eu acordava com ele, não sei o que. Cara, o dia rendia para caramba. E a melhor coisa que uma criança ensina, um adulto, é voltar a ter rotina. Porque a criança precisa ter rotina. Quando você tira a criança de rotina, quando você dá banho qualquer hora, quando você dá comida qualquer hora, quando a coisa fica bagunçada, a criança fica irritada o tempo inteiro. Imagina que a criança é um serzinho que não tem domínio nem sobre o corpo dela. Ela está criando a resposta neurológica. Quando ela mexe um bracinho, ela não está controlando. Ela está olhando e falando, nossa, o que é isso daqui mexendo em mim? O que é isso que está acontecendo? Então, o que você faz? Você acorda sempre no mesmo horário, dá comida sempre no mesmo horário, dá o banho de noite, porque ela já sabe que ela vai dormir. E isso você repete, 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 repete. Então, o bebê vai acalmando ao longo do tempo. Para nós, a gente esquece isso. A gente faz as coisas sob demanda. A gente perde a rotina, começa a resolver problema, começa a apagar incêndio, perde o que é a nossa capacidade de antecipação. Então, você... É a sua capacidade de observar as coisas e não criar situações que vão te comprometer. Entendi. É que nem aquela história, pô, aceitei dar uma aula em tal lugar. Mas eu não vou ter tempo para fazer isso. Eu não vou ter tempo para fazer essa aula. Eu vou ter que resolver nada. Depois eu resolvo. Cara, pior coisa depois eu resolvo. Procrastinação é uma forma de ansiedade. Não é à toa que a gente tem sete pecados capitais, que a gente tem sete demônios, que são os príncipes do inferno, e que tem sete diagnósticos diferentes de ansiedade. Caramba. E eu tomar remédio não atrapalha o treino. Não, não atrapalha o treino. Aliás, o treino, ele melhora a função do remédio. É.